E aí galera, beleza? O que eu falo com vocês é o Felipe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E galera, seguinte, como vocês podem estar percebendo aqui, eu estou com meu celular novo né galera E seguinte, vocês podem estar vendo aqui o tamanho da tela e a qualidade, eu acho que melhorou um pouco né galera Seguinte, a cara tá aqui em diante, vai ser as gravações com este celular aqui, beleza? Então, as próximas gravações vai ser tudo com esse celular que tá com a qualidade bem melhor pra vocês né galera Que vocês podem estar percebendo aqui a melhor qualidade possível, é mais ou menos 800x480 pixels galera A resolução do meu celular, é um LG Joy, beleza? Ah, e galera, seguinte, eu tava pensando em mudar o nome do meu canal e eu queria dar sugestões de vocês mesmos Tipo, agora esse canal vai ser um canal focado em notícias de Minecraft Pocket Edition, beleza? Não sei se vocês vão gostar da ideia, não vou trazer gameplay, raramente eu vou trazer uma gameplay Mas esse canal vai ser mais pra notícias, então eu queria aqui, tipo, deixar seu Leap e o GDL né Mas eu queria que vocês me dessem sugestões de nome aí no comentário, tipo, Leap News, Leap Notícias É pra quem vai ser pra notícias de Minecraft no canal né galera Então, seguinte, agora o canal vai ser de notícias, beleza? Então é isso, beleza? O canal vai mudar muito agora com esse celular novo Vai mudar muito a qualidade do meu canal, vai mudar muito mesmo Então eu queria sugestões de vocês falando sobre o nome do meu canal Então por favor galera, deixa aí nos comentários o nome Pra que eu possa colocar a melhor sugestão, a melhor opinião de nome E eu vou colocar aqui no canal, beleza? Tipo, ah, coloque com Leap, mas coloca tipo Android Não, Android não, mas Leap News, Leap Notícias Ou qualquer coisa relacionada a Minecraft, beleza? Que eu vou trazer suas notícias de Minecraft no canal E galera, seguinte, eu não sei se vocês gostaram da ideia Não sei se vocês gostaram, deixei se vocês gostaram também da ideia De trazer notícias E sei que o canal vai ser aqui só mais pra notícias, não pra gameplay Por isso que eu quero tirar o gamer Porque eu não trago um gameplay Então, tipo, seria uma coisa muito desnecessária De colocar um gamer aqui porque eu não trago gameplay E é isso né galera Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Espero que vocês tenham gostado deste celular novo aqui né galera Porque agora a qualidade vai melhorar E é nóis Então é isso galera, valeu, falou Deixa seu joinha e deixa sua sugestão de nome aí no comentário pra mim E agora os vídeos vai ser com este celular É nóis galera, valeu, falou E foi